Episódio de hoje, Esportistas Armadores. Parece que eu tô falando grego. Grego, rapaz. E sem querer você quase acertou. A maratona surgiu na Grécia Antiga. É, ela nasceu por causa de um mensageiro que teve que percorrer vários quilômetros para entregar uma mensagem. Paulo, Paulo, está sendo. Jorginopoulos, meu fiel mensageiro. Oi. Vá até o reino de meu irmão, Petronopoulos II, e entregue a ele esta mensagem urgente. Mas, meu rei, Petronopoulos I, o seu irmão, Petronopoulos II, mora lá em Nilopolopolos, menino. É longe de Padedel o negócio, rapaz. São uns 42 quilômetros e um quebrado, rapaz. Um quebrado? É, um quebrado sou eu, meus sócios. Eu sou de um quebrado aqui, por causa da distância. Vai ser uma maratona pra mim. Deixe de cá, ôpolis! Vá e cumpra a sua missão. Tá ok, meu rei, mas então só amarrar aqui minha alpacata porque o trajeto é longo e eu tenho um problema no Joanete que me incomoda muito aqui, rapaz. Finalmente entendi pra que que serve isso. A senhora podia chamar o seu esposo rei? Eu sou o rei, Petronopoulos II. Ó, rei, alteza, Petronopoulos II. Traga uma mensagem de vosso irmão, Petronopoulos I. É urgente. Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Meu Deus. O maninho sempre quer letra boa. Uhum. Segura aqui. Um convite para jantar. Um convite para jantar. Segura, segura, segura pra mim. Um convite para jantar. Amei. Diga que aceito, que aceito, que aceito, que aceito. Tá? Tá ok. Eu aceito. Então tá aceito, né? Tá aceito o convite. Tá muito bem. Eu vou indo então. Vai. Ah, um abraço. Um abraço. Dorei a gargantinha. Pode ir. Tá aceito. Diga assim, ó. Diga assim. É... Ele aceita. Tá. Pode ir. Eu vou fazer ele aceita normal. Pode ir. Ah, momentopoulos. Foi, momentopoulos. Consideropoulos. Será que eu devo perguntar ao meu irmão? Será, 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 será que eu devo perguntar se o jantar é às sete ou às oito da noite? Não precisa não. Chega a hora que chegar. Chega a hora que chegar, tu é de casa. Não tem isso não. O pessoal lá também só janta depois da novela. Não tem essa. Momentopoulos. Momentopoulos. Que foi, momentopoulos. Conselheiropoulos. Afinal, devo ou não devo perguntar? Ó. Devo perguntar. É, é, é. Só, só. Teu conselheiro? Meu conselheiro. Tu já tem um substituto? Por quê? Porque não vai durar. O que é isso? Não vai. Olha a carinha. Tá comigo há muitos anos. Por isso que eu tô falando. Já deu. Já deu a derradeira. Olha aqui, mensageiro. Não se atrase. Não, não. Vai lá e pergunte ao meu irmão. Pergunte assim. O Petrolopoulos II quer saber se o jantar é às sete ou às oito da noite. Eu preciso saber. Eu preciso saber. O conselheiropoulos pediu que eu perguntei. Mas é que a chão é longe. O negócio é longe. É estrada de chão. Vai, vai, vai. Tá, eu vou indo então. Ô Zeus, por Zeus, por Zeus. Cuida bem. Dá os medicamentos. Porque não... Conselheiropoulos. Tá com a ficha na mão pra subir. Eu vou indo então. Vá. Jantar! 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 Meu rei! Petrolopoulos I. Seu irmão, Petrolopoulos II, manda perguntar a que horas será o jantar. Às sete ou às oito da noite? Que besteira. É, eu falei assim então. Um segundinho é cheio de detalhes. Cheio. Tanto faz a hora. Tanto faz. Vá lá e diga a ele que é às sete. Pronto. Às sete. O jantar é às sete. Eu vou lá de novo. Vai lá. Tem mesmo que ir, né? Porque a agitada é meio calom. Vá! Não, está bem. Até logo. Às sete. Sete horas. Sete. Vou lá então. Valeu, obrigado. Tá bom. Pét... 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 Dois? Rumahí. Rumahí! 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 Rio! Que isso? Pét... 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 Ruminahí. Rumahí! Pét... Papolos? Ufa! Teu irmão. Dizendo a dizer que vai ser... Ráis sete! Hum, ótimo! 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 Ráis sete. Ótimo! Eu já estará às sete. Estarei lá. Você vai estar lá às sete. Eu estarei lá. Diga que eu estarei lá. Tá bom? Eu vou dizer. Tá bom. Maravilha. Mas e o traje? O traje? O traje? O que tem o traje? O traje. Oi! 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 Aquele teu irmão que mora lá no inferno. Que aquilo mora no inferno. Ele pediu pra te perguntar que tipo de roupa que é pra usar no jantar. Roupa? Ah, ele quer saber a roupa. Quer saber o traje? O traje. A qualquer traje. Pergunta imbecil. Qualquer traje. Opa, comendo aí, se alimentando. Vai cá. O seu irmão, com o seu acabar, eu trouxe aqui, se o seu quiser também, com a minha demodica. O senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. O seu irmão mandou dizer que o traje, o que o senhor quiser usar, o senhor fica à vontade. Vai como quiser. Sete horas. Estamos esperando o senhor lá. Sete horas. Vou indo. Só um momento. Peraí. Vou voltar pra casa, acabou a gracinha comigo. Só um momento, Apólos. Pois não? Pois não, conselheiro Apólos. Ah, bem pensado, conselheiro Apólos. Conselheiro Apólos me alertou muito bem. O que o Sete Trevas falou pra você? Me alertou muito bem. Isso aí? Você vai lá e pergunta, meu irmão? Pergunta, meu irmão. Hum? Se o jantar pode ser transferido para um café da manhã, amanhã. Foi tu que deu o conselho? É, pra perguntar lá. Foi tu que deu o conselho? Vai e volta, vai e volta. E foi assim que, além da maratona, foi criado o grande símbolo das Olimpíadas. A tocha olímpica. Ah, Jorginho, pelo amor de Deus. Até que enfim, rapaz. É um absurdo. Primeiro dia no emprego novo. Por favor, pra você já chegar atrasado e tudo amassado, você merece apanhar. Eu cheguei atrasado porque eu já apanhei. Como assim? Sabe o bordoado, aquele nosso vizinho valentão grande, forte? Pois é. Ele não larga do meu pé, Pedrão. Mas hoje eu me vinguei. Vingordei. Ah, hoje não teve... Vingordei, não. Tem coisa de jeito. O que, meu amigo? Hoje ele viu que era bom patólico. O que que tu fez? Dei com a minha cara na mão dele. O odeio, o odeio. O odeio, o odeio violento mesmo. E tu, eu? Ah, valente, hein? Valente. Mas esquece isso, rapaz. De boxeador brasileiro, Evander Holly Tyson. Evander Holly? Aquele fortão, Evander Holly? Mas vem cá, ele é muito forte, rapaz. Nós vamos proteger ele de quem, Pedrão? Dele mesmo. De... Ué? Dele. Rapaz, depois que ele foi campeão mundial, é o seguinte, ele teve que abandonar a carreira. Mentira. Abandonar a carreira. Ele levou tanta pancada na cabeça, ele ficou traumatizado. Deu probleminha. Deu uma duvidazinha, né? Deu uma duvidazinha. Uma sua moleira. Isso. Hoje em dia, rapaz, se ele ouve um gongo, ele fica transtornado, agressivo, incontrolável. Mentira. Impressionante. Qual é o nosso trabalho? Não deixar ele ouvir um gongo. Ah, mas isso aí é tranquilo, né? Porque não tem nenhum gongo aqui perto. Pois é, homem. Grande doutor Evander Holly Tyson. Tudo bem? Tudo bem, que diga. Não apertar. O maior boxeador brasileiro. Ex-maior boxeador brasileiro. Agora eu só quero sossego, paz e amor. Pronto, veio pro lugar certo. Veio pro lugar certo, né? Porque nós aqui, do seu lado, vamos manter o senhor, o quê? No estado de sossego, de paz e trezada. Inclusive, estamos aqui já posto pra começar, eu vou só pedir uma canetinha aqui na recepção pra pegar o autógrafo do senhor, eu não vou perder essa oportunidade. Obrigado. Só um momentinho, só um momentinho. Ué, tem ninguém na recepção? É, tá. Pedrão. Pedrão. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Obrigado. Vi. Seu Evander, calma. Bate com calma. Ô, Pedrão. Oi. Ô, me tira daqui. Ô, encomendo uma coroa de flores. Deixa que eu sei o antigo, doutor. Ai. Eu sei. Ganhou, ganhou, ganhou. O que aconteceu? O que aconteceu? Que o senhor me... Nada, 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 nada aconteceu. Nós só falar com o meu amigo aqui, nós estamos... Deixa eu falar um rapidinho. Ô, pai. Fala pra esse que eu tô surdo desse amigo. Tá maluco? Você tá maluco? Não pode falar pro cara que aconteceu, não. Senão, piora o trauma. Pecana nossa. Pecana trauma. Piora o trauma. Senhor Evander. Sim. Sim, nós estamos a posto, prontinho pra começar. Só o seguinte, que tal... Sugestão. Que tal darmos uma volta nessa praça aqui em frente? Boa sugestão. É, boa. Só vou passar no apartamento pra botar um short. Maravilha. Vamos com o senhor. Vamos, então é. Vamos, vamos com o senhor. Só um minutinho. Pedrão, eu estou com certo medo. Quer dizer, certo não é bem a palavra. Estou com muito medo. Muito também não é. Eu estou morrendo de medo. Muito medo, morrendo de medo. Se o senhor não tiver outro ataque aqui dentro, a casa caiu pra mim. Para. Feiamente. Pelo amor de Deus. Você é louco, rapaz. Eu? Não estou dentro do elevador, trancado com o cara. Não pode soar gongo nenhum aqui. Ele está ali, senhor. Ele está ali. Ar puro. Como é bom respirar esse ar. Pedrão, Pedrão, quem vai ficar sem ar aqui agora sou eu. Olha quem está ali. O Bordoado, rapaz. Vai querer me bater de novo. E, ó, te digo uma coisa. O Ministério da Saúde diverte. Apanhar mais que uma vez por dia é prejudicial à saúde, Pedrão. Calma, calma. Valeu, o Bordoado. Tive uma ideia, rapaz. Ai, meu Deus. Rapaz, uma ideia que vai vingar todas as surras que você já levou do Bordoada. Não é mesmo? É. E nós vamos usar Evander, Holly, Tyson para vingar você e arrebentar o Bordoada. Siga o mestre. Ai, meu Deus. O plano é o seguinte. Você vai provocar o Bordoado. Vai. Quando ele partir para dentro de você, eu vou tocar essa campainha que vai despertar a ira de Evander, Holly, Tyson, que vai embolachar ele. É, é o plano. Então, aí eu provoco, tu... Tota. Peipão. Exatamente. Ah, então deixa comigo, então. Vai lá. Aí, ô Bordoado. Tua cara é assim mesmo, meu irmão? Ou tu chupaste o limão, hein? Ih, ô Bordoadoado. Agora tu vai ver quem que vai ficar com a cara de fispo-limão, rapaz. Ei, amei! Ei! Ei, amigo! Por quê? Por quê? A pergunta é por quê? Por que o senhor está fazendo isso, essa reforma na cidade, essa hora? O senhor não está vendo, meu senhor. O senhor criou um prejuízo maior ainda, que foi, no caso, aqui, na minha cara. Amigo, o senhor não pode fazer esse barulho com a britadeira, por quê? Só um instantinho. Porque o que acontece? O senhor faz esse barulho, quando eu toco a sineta assim, ó, ele não ouve. Ah! O que é que sou eu que eu toquei do lado? Ah! Ah! Toca mais nada, não, Pedrão. Desculpa, que ele não tinha ouvido. Ei, Neymar! Eu queria agradecer de coração pelo dia que vocês me proporcionaram um dia tranquilo, de paz, amor, sem confusão. Portanto, queria fazer um brinde aqui para o senhor. Podia botar na minha mão, porque eu perdi a visão. Ó, um brinde à paz e à não violência. Ah, um brinde. Um brinde. Um brinde, um brinde. Um brinde. Não devia ter brindado, né? Não. Segura aqui, meu senhor. Vou botar. Pedrão, sinceramente, rapaz, esse negócio de trabalhar em loja de esporte, rapaz, não é para mim, não, sabe? É porque eu, o único esporte que eu pratico, é, não vai. O único esporte que eu pratico é levantamento de eggs x-burguer. Você é um cara sem visão, rapaz, sem visão. O esporte está na moda. As pessoas praticam esporte. E as pessoas praticam esporte. Precisa o quê? De equipamento de esporte, rapaz. E é aí que nós vamos faturar alto, vamos faturar alto, porque as pessoas vêm aqui comprar os nossos equipamentos, da loja que trabalhamos. Eu sei, mas sabe o que é? Eu estava lendo uma estatística. É porque eu li a estatística, né? Sim, sim. E a estatística dizia que lojas de equipamento esportivo... Sim. É um tipo de loja que é uma das mais assaltadas. Tem muito roubo em loja de esporte. E daí? Muito roubo. Você esquece, você esquece as coisas. Eu conheço ladrão pelo cheiro, rapaz. É mesmo, né? Caramba, que nariz é nesse? Olá, bom dia, bom dia. Olá. Opa, eu gostaria de comprar um tênis de corrida. Vocês têm um, não somente um, como dois. Um para o pé direito e um para o pé esquerdo. Não é não, Jair? É isso aí. Qual o número do senhor? Quarenta. Ah, vou pegar, peraí. Vou pegar o melhor modelo. Nós temos o melhor modelo que tem. Os melhores tênis do mundo. É, olha, o senhor, dê sorte, hein? O último par que nós temos aqui é tamanho quarenta. Vou até ajudar o senhor a colocar... Tem gel nele, tem amortecedor, viu? E tem as derrapantes para as quatro rodas também, viu? Ficar ótimo aqui no senhor. Dá uma socada aqui. Vou amarrar aqui para o senhor. Exatamente. Porque o cliente tem que ter... Bota o dele aí, isso aí, para dar o nome. Esse é o famoso tênis da biqueira verde, green biqueira. Isso é bom para andar de noite. Isso é bom para andar de noite. É bonito, confortável. Bonito mesmo. Mas se ele é bom para correr, se ele é bom para correr... Meu amigo, pelo amor de Deus, pergunte aquele... Meu amigo, esse tênis aí é o seguinte... Esse tênis aí é o melhor modelo que tem. Botou ele no pé, ninguém alcança o senhor. Ninguém alcança. Com esse aqui, ninguém me pega. Primeiro lugar, ninguém pega. Botou o tênis, correu, ninguém pega. Isso aí corre demais. Então fui. Perdeu o otário. Ei, 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 ei. Você entrou no... Tá com nariz entupido? Por quê? Tu não tinha falo para bandido? O homem levou o nosso tênis, Jaromai. Filha da mãe. Prejuízo. Morremos nesse prejuízo. Vamos ter que pagar esse tênis. Vamos reporra, vamos reporra. Tudo bem, não tem problema. Mas eu saquei qual foi o erro. Qual foi o erro? O erro é o seguinte, a gente não pode deixar testar o produto fora da loja. Não pode. Só o corrento. Tem que testar aqui dentro. Testa aqui. Passou da porta, não. Não. Aqui dentro tudo bem. Cliente, cliente. E aí? Tudo bem, beleza? Quer um pente, né? A gente não vende pente. Quer uma bola de futebol. Mas eu quero uma boa mesmo, oficial. Bola de futebol. Melhor que tiver aí. Bola de futebol, pega lá. Bola de futebol. Aqui é especialidade. Essa bola que nós vendemos aqui não tem gol no mundo, não. Ela é tão boa que chega a ser redonda. Pera aí que eu estou falando sobre as características da bola. Meu amigo descabelado. Tem gomos. Não é uma laranja, mas tem gomos. Não quer um pente mesmo. Eu levaria. Essa bola é boa. Ela é redonda. Até o Saci Pererê é capaz de fazer uma embaixadinha com essa bola. Quer ver? Quer ver a bola? Aqui dentro pode. Pode ver, então. Bola é boa, hein? Bola é boa. Posso testar? Testar? Ele quer testar. Testar a bola? Quer testar a bola? Quer testar a bola, Jorginho? Quer testar a bola? Você pode testar a bola sim, meu amigo. Mas é o seguinte. Tem que testar dentro da loja. Fora da loja não tem. Testa aqui dentro. Quer testar? Testa aí. É o que meu amigo falou. Para testar tem que ser aqui dentro da loja. Testa aí, meu irmão. Tudo bem, mano. Vocês que sabem. Galera, chega aí. Vamos testar a bola. Agora é só círculo pra cá. Palavar ali. Carioca. Tem muita gente. Nossa, você não vai fazer o quê? Ei! Não vai ser pro tecla! Chepa! 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 Quê! Chepa! 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 Opa, o dia, a loja tá meio bagunçada, né? Liquidação, liquidação, liquidaram com tudo, liquidação no nome de Jesus! Sozinho, gente! Nome certo, o bem que fique, certo, o mal que bate, bora! Vai em direção à luz! Quer dizer que eu cheguei numa hora boa, vou aproveitar essa liquidação e vou até comprar uma corda. Tô precisando de uma corda, mas não é qualquer corda não, hein? É uma corda de alpinismo. Eu sou alpinista. Tô um pouquinho fora do pé, mas continuo praticando. Vocês têm uma cordinha aí, aquela boa, reforçada? Ó, corda de alpinismo. Siga-me, siga-me! Sou alpinista mesmo. Sou alpinista. Sou bobo de ver. Temos uma bola de futebol aí. Ó, corda de alpinismo. Ó, aqui é a corda. Corda de alpinismo. É essa aqui? Foi só o Tati falar aqui pro meu colega? Só o Tati. Rapaz, tomamos prejuízo, mas agora sai a primeira venda. Essa corda deve ser cara, porque vai compensar tudo isso. Vai! Aqui, amigo. Por favor, aqui a nossa corda aqui. É essa que o senhor quer? Bonita corda. Gostei. Agora eu preciso saber se ela é resistente. É resistente. Ela é resistente. Ela é resistente. Eu posso testar? Não! Não vai testar coisíssima nenhuma. O que é alpinista obeso? Vem aqui. Não vai testar nada não. Calma, calma. Ele é obeso. Como é que isso é alpinista, gente? Calma. Como é que tá vencendo? Esporte. Não é possível. Não é possível. Para qualquer peso, qualquer idade. Não é assim. Amigo, por favor, o que meu amigo quer dizer com toda educação, meu colega de trabalho, é que é norma da casa. Por nós, tudo bem, mas é norma da casa. Norma da casa. Não pode testar mercadoria. Só a gente pode testar. Só a gente que tem. Só a gente que tem. Sem problema. Você entende perfeitamente essas coisas normas da casa. Exatamente. Você não precisa ficar nervoso, não. Não. Fica tranquilo. Eu tô tranquilo. É que eu não entendo o socialpinista. Tirando isso... Não, mas eu sou. Eu sou. Pode acreditar. Eu acredito. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu não posso testar, correto? Tem que levar. Não pode testar. Agora, vocês podem testar a corda pra mim? É, tá aí. A gente pode testar. Se nunca te bico. Você até falou antes que pode testar. Falei. Falei. Eu falei antes. Eu me normalizei. Não era pra eu ter falado, mas falei. A gente pode testar. A gente pode testar. E é fácil testar essa corda. É fácil testar. Como é que testa? Isso é fácil. Cada um segura numa ponta. Não encosta não. Você não pode testar. Você não encosta na corda. Tudo bem. Não fica nervoso. Cada um pega numa ponta. Eu vou cada um numa ponta. Tô com uma ponta aqui. Agora, por favor, sigam-me até aqui próximo. Fala, sigam-me nesse programa que é ele. Deixa eu facilitar aqui as coisas. Vamos lá. Como é que faz aqui? Cada um pega numa ponta da corda. Deixa eu sair daqui. Aí um vai pra lá. Um vai pra cá. E o outro pra lá. Isso. Cada um pra um lado. Vou ajudar aqui a você. Peraí. Bem apertado. Bem apertado pra ver se a corda é resistente. Tem que testar mais uma voltinha. Bota a mão na corda que o senhor não testa nada aqui. Calma, calma, gordinho. Olha só. Gordinho não. Respeita comigo, hein, rapaz. Aqui. Mais uma voltinha. Mais uma voltinha. Só agora pode. Isso. Que beleza. Deixa eu pegar essa ponta aqui. Deixa eu só pra fazer o teste final. Lembra aquela vez que eu tinha barriga? Agora vamos fazer o seguinte. Faz uma pressão pra frente. Principalmente você, gordinho. Pra gente testar resistente. É isso. É isso. Tá boa. Resistência é boa. Eu também tô presinho aqui. Realmente a corda é muito diferente. Não tem como sair daqui de jeito nenhum. Essa corda é boa. Então o senhor vai levar a corda? Veja bem. Tô vendo que ela é resistente. Não tem como sair, não. Eu vou fazer o seguinte. Vai levar a corda? Eu não vou levar, não. Mas eu vou levar o resto da loja inteira sem os andares. Perdeu, Vardinho. Rapazinha! Chega junto. Tá dominado. Vamos fazer ali, rapaz. Pera aí. 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 Abusado. Vai levando o manequim. Vai levando o manequim. Vai levando o manequim. Vai levando o manequim. Vai, quer mais? Perdeu o manequim. Vai, meu irmão. Pera aí. Não, irmão. Vamos lá, rapazinha. Agora eu vou perder a testinha. Tchau, tchau, Vardinho. Fizeram a limpa, Pedrão. Levaram tudo. Levaram tudo. Agora a gente vai ter que trabalhar aqui a vida inteira pra poder pagar isso, rapaz. Calma, calma. Pensa pelo lado bom. Qual? Como qual? Nós fomos esperto, rapaz. Como? Como esperto? Acorda, eles não levaram. Letícia, meu amor, eu tinha tanta coisa pra te dizer que eu não sei nem por onde começar. Por isso que eu não sei por onde começar. Eu vou logo pro final. Me dá um beijo aqui. Me dá um beijo. Dá um beijo. Calma, calma. Calma, Jorginho. Dá um beijo só. Só um... Você sabe que eu sou toda envergonhada. É, sei. E se aparece alguém aqui? O Pedrão. Cadê aquele seu amigo que não desgruda de você? Desgrudou. Desgrudou, menina. Desgrudou de mim, é. Nesse momento, o Pedrão está fazendo a coisa que eu mais detesto na vida. Tomando banho. Tomando... Não, não era, não. Até porque banho... Vamos esquecer isso. O Pedrão está, nesse momento, praticando esportes. O Pedrão está com o amiguinho dele, jogando basquete numa quadra bem distante daqui. Estamos só nós, isso aqui. Jura? Opa, papai! Juro? Se é assim, então, quem sabe, talvez, de repente, eu posso estar te dando um beijinho. Ai, meu Deus. Ô, meu... Ô, meu pai. Vai acontecer. Vai acontecer. Brasil, fiquem atentos que é hoje. É hoje e vai ser agora. Ai, Jorginho. Você não falou que a gente estava aqui sozinho? Ela... Ela... Só não sei o que é. Só... Eu vou ver o quê que é. Só... Não quero seguir dali do... Não, tá? Eu vou... Vai. Só um... Vou ver o quê que é. Ó. Ufa! Uh! Pedrão. 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 Só... Só... O quê que está acontecendo aqui? Por quê? O quê que está acontecendo aqui? Jorginho, não sei se você... Então você está atrapalhando. Ai, não. Você está atrapalhando. Ai, eu... Eu estou atrapalhando. É, está atrapalhando. É você, porque eu estou lá na sala com a Letícia, minha namorada. Não é pra você ir, não é? Você não entendeu que não é? Mas ela não quer cumprimentar você. Solta a bola, pessoa que eu não conheço. Solta a bola. Amigo Fabão, não interessa. Fabão, não quero apertar sua mão. Tá com a mão suada, não aperta o mundinho de suada. Deixa eu lhe falar uma coisa. O Fabão e você estão aqui fazendo muito barulho. Eu estava prestes a dar uma bitoca caramelada em Letícia, minha namorada. Quando de repente caiu o quadro, caiu tudo, fez um barulho. A Juliana é tímida. Então vamos parar com essa parte. O que você pensa que está fazendo aqui dentro do quarto? Esporte! Praticando esporte! Que era uma coisa que você devia fazer. O que? Cuidar do corpo, da mente? Do corpo, da mente e da alma. Eu estou tentando cuidar da mente, da alma e do corpo da minha namorada que está lá na sala. Entendeu? Me esperando. No ponto. E você fazendo essa barulheira infernal. Você e seu amiguinho, sobrinho, não sei o que que é seu. Seu amigo Fabão atrapalhando todo o meu. Solta, Fabão! 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 É a última vez que eu peço que você soltar a bola. Solta a bola. Vai brincar com seu amiguinho depois. Olha aqui. Eu vou para lá e não quero mais barulho aqui dentro, tá bom? Nós estamos batendo uma bolinha. Bolinha não. Isso não é bolinha. É o tamanho dessa catota aqui, meu amigo. Olha o bitelo que é isso aqui. Isso aqui é uma bola de basquete profissional. Esta bola é para ser jogada numa quadra grande. Tá entendendo, Fabão? A cara de Fabão. Parece que teve um troço qualquer. Ele é parado assim. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é para jogar em quadra grande. Quer jogar aqui no quarto? Eu não quero que vocês traga prazer. Quer jogar aqui no quarto? Joga com uma bolinha pequenininha. Que aí não atrapalha ninguém. Entendeu? Eu posso continuar meu beijo lá na sala. E você joga com uma bola pequenininha. Você e teu menino, Fabão. Tá bom? Então eu vou indo pra sala. Acabou a brincadeira aqui. Joga com uma bola pequenininha. Tá bom? Fabão. Não pega. Fabão. Sai, Fabão. Ih, tomou um drink. Lindo profissional. Olha, palhaçada. E aí, amor? Resolveu? Ah, tá. Agora tá tudo resolvido, meu amor. Resolvidíssimo. Agora a gente pode ficar aqui, ó. Sossegadinho. Que nada mais vai atrapalhar esse momento. Onde é que nós paramos mesmo? Ah, sim. No momento da bitoca. Vamos lá. Jorginho. Jorginho. Que que é isso agora? Não é nada, né? Nada, abstrás. Esquece isso. Concentra aqui na bitoca. Hum? Não, não, não. Não, não, não. Com esse barulho não dá. Não consigo. Com barulho não... Não, não. Não rola. Rola. Exigente, você tá? Eu vou... Eu vou lá. Segura aí só um minutinho que eu já... Eu já... Eu já vou. Só um minuto, tá? Ai! Guedes... Por quê? Por quê? A bola tava na tua mão ali. Você deve estar de brincadeira comigo. Brincadeira não. Brincadeira? Isso aqui é jogo sério. Está 21 a 21, vai a 2 porque está empatado. O que está empatado é o meu namoro lá na sala. Você não está entendendo o que está acontecendo. Letícia está sentada lá no sofá sozinha nesse momento. A Letícia está aí? Ah, vou lá falar com você. Você não vai falar. Letícia não quer falar com você. Letícia quer o quê? Uma tranquilidade para que aconteça um clima de romance. Um beijo na boca. Que está quase acontecendo. No momento que eu já tô sentindo até o bafinho... E por quê? Não acontece porque vocês estão atrapalhando com essa barulheira. Você e Fabão com essa cara de psicopata. Olha a cara de Fabão. Fabão é um amigo. Não é sua amizade. É muito estranho. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos combinar o seguinte. Não tem mais jogo. Me dá raquete. Não tem... Me dá aqui... Me dá outra raquete. Não tem mais jogo de bola. Fabão, me dá a bolinha. Me dá a bolinha. Se não pega... Me dá a bolinha. Vou pegar... Vou pegar a bolinha. Me dá... Me dá a bolinha. Não tem mais joguinho de bola aqui dentro desse quarto. Está combinado assim? Acabou esta palhaçada? Você é meio que visita. Eu posso te tirar que 50% disso aqui é meu. Tá legal? Então tá bom. Então acabou o jogo de bola aqui dentro. Palhaçada. Eu, hein? Agora foi. Agora... Agora acabou. Agora acabou a palhaçadinha. Acabou, não é? Agora é isso, meu amor. Somos só eu, você e esse barulho infernal que não quer parar. Meu Deus! Por quê? Por quê? Beijo? Nem pensar, né? Nem pensar. Tem que resolver o barulho. Quando resolver, aí tem... Paguei. Um minutinho só. Por quê, Deus? Por que fazes isso comigo? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que que você está fazendo esse... Ai! Que isso, Fabão? Fabão, que amizade é essa que nós pegamos de repente? Pedro, pelo amor de Deus, né? Você não se toca, não, rapaz? Me tocar, não. Tem que tocar nele com a ponta do Floresco. Aí é ponto pra mim. Agora se ele me tocar... Chega! Chega! Eu não pedi pra você parar com esta palhaçada, rapaz. Eu pedi pra você... Letícia está lá na sala. Ah, vou falar com ela. Você não vai falar com a Letícia. Eu pedi pra você parar com esta palhaçada. Você falou pra não jogar nenhum esporte que tenha bola. E esgrima não tem bola. Mas faz barulho, faz barulho. Esgrima, faz barulho. Barassada! Eu já saquei qual é o problema aqui. O problema não é você. O problema... É o Fabão. Você vai ter que ir embora porque você é calado, mas você faz muito barulho. Tá me desafiando? Vem guarda! Ah, Fabão! Fora daqui! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Tamo junto, irmão. Tamo junto, nada. Você aí! E você fora! Acabou a palhaçada. Pedrão, você faz o seguinte. Você quer praticar um esporte? Você pratica um esporte que não faça barulho. E mais, chega pra cá. Chega pra cá. Chega pra cá. Você vai praticar o esporte sozinho. Tá ok? Sozinho! Entendeu bem? E assim me retiro. Nossa! Mas que há? Jorginho! Acabou agora. Que que há? Você não acha melhor voltar um outro dia? Não, ô! Não! Ninguém vai voltar aqui outro dia! A parada vai rolar e vai rolar hoje. Palhaçada é essa! Acabou! Era o negócio da espada. Ele tava lutando espada, tá? Agora acabou a gracinha e agora não tem pra ninguém negócio de barulho. parte pra dentro. Pula com o pé no meu peito e com risco! Não! Não! Tô tá vendo o negócio! Tá difícil! Eu não tô aguentando mais! Não sai da situação! Não sai da situação! Tá ruim pra mim aqui o negócio! Pelo amor de Deus! Só um minutinho que eu já volto! Eu não tô mais negócio! Tá ruim aqui pra mim! O que que é? Ô pai! Por que vai? Eu mato! Eu vou matar um! Eu vou matar um! Você não larga isso! Em nome de Deus! Lolo meu pé! Você falou pra largar! Ai, ai! Tava beijando, rapaz! Ô Pedrão, por quê? Por quê? Por quê? Por quê que foi? A não ser que você reclama tanto! Estou aqui tranquilamente na minha! Praticando! Não estou praticando basquete! Não estou praticando esgrima! Não estou praticando ping-pong! Estou sozinho! Sem fabão! Você mandou o fabão embora! Tô aqui magoado até agora! Você mandou o fabão embora! Tô sozinho praticando esporte! Qual o problema? Mas você ainda tá fazendo barulho! Você continua fazendo barulho! Eu tô lá e o barulho! E o que você tá fazendo! Quer saber de uma coisa? Eu não tô conseguindo terminar uma frase, rapaz! Eu que tô errado nessa história! Eu vou pegar Letícia, minha namorada... Ah, Letícia tá aí! Letícia vai falar com ela! Você não vai falar! Eu não quero que você fale com ela! Você tá de colã! Você não vai falar com Letícia nesses trajes! Não pega bem, rapaz! Eu que tô errado! Eu vou pegar minha namorada e vou sair! Eu vou pra rua! Eu vou deixar você aqui e você pratica o esporte que você quiser! Levantamento de peso! Ping pong! Basquete! Esgrima! Negócio da espada! Tutu que você quiser! Eu é que vou sair! Eu preciso de rua! De paz! Pra mim chega! Tem gelo! Meu dedo vai inchar! Tá? Paraçada! E troca essa roupa em nome de Jesus! Letícia! Meu amor! Vamos sair! Vamos sair! Ai, amor! Adorei! Aqui é muito mais romântico que a sua casa! Pois é, meu amor! Pois é! E é nesse cenário! Com essa barraquinha de vender pipoca! O homem vendendo algodão doce! Aquele pivete roubando a senhora ali! Meu Deus! Levou tudo! Pô, os caras são isso! Essa chuva caindo! É nesse cenário bucólico! Um bucólico bonito! Que eu gostaria de fazer um pedido! Eu gostaria de fazer um pedido! Eu queria te pedir um beijo! Me tasca uma bitoca, nem... Ai, amor! Vem! Vem! Amor, a boca tá aqui! Amor, amor! Letícia! Gente! Jogaram um disco na minha namorada, a minha desmaiou! Letícia! Quem foi que fez isso? Quem jogou o disco nela aqui? Fui eu, Jardim! Você viu, Pedrão? Quem jogou? Fui eu, rapaz! Aqui, ó! Foi você que jogou! Não vai reclamar de eu brincar de disco agora! Disco não faz barulho!